E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos, então, às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade, que é o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Olha aí, Libra, seu poder de sedução estará mais exuberante do que nunca, hein? É, a conquista vai ser influenciada muito pela atração física. Aliás, de um modo geral, né? A atração física é o que bate primeiro. Prepare-se para as semanas calientes, mas vá devagar no envolvimento recente, né? Ainda mais se você não conhecer bem a pessoa que vai atiçar os seus desejos. Se tem uma união séria, talvez precise resolver questões que se arrastam há muito tempo, né? Mas a segunda quinzena vai trazer vibrações bem positivas, viu, Libra? Dias animados devem marcar presença em seu romance. Família e amigos. Olha, Libra, seu jeito pode ficar um pouco mais exigente, mas se explorar a sua cordialidade, certamente vai se entrosar melhor com todos. Deve receber proposta tentadora de parente. E algumas amizades podem passar por transformações. Trabalho e dinheiro. Meu amigo Libriano, minha amiga Libriana, se você confiar em seu instinto negociador e prestar atenção nos avisos da sua intuição, pode dar uma bela de nada na sua vida, hein? Essa tendência será reforçada a partir do dia 14, com o Durano indica mais sorte para ganhar dinheiro. Está sem serviço, sem trabalho? Então invista em atividades diferentes e estratégias, coisas que você nunca testou. Pode ter grandes surpresas e sair do vermelho. Valeu? E aí, se você gostou, mande para o seu amigo de Libra, para a sua amiga de Libra. Não se esquecendo de se inscrever aqui no meu canal e mandar o seu joinha, tá? É isso aí, Libra! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em maio!